3, 2, 1! Você quer uma dica de férias na praia para os seus filhos? Tem uma dica boa, não tem Marina? Litoral de Alagoas, aqui no Mãe com Prosa, recomenda! Estou aqui na praia de Tatuamunha, cidade de Porto das Pedras, litoral norte de Alagoas. Mais ou menos uma hora e meia do aeroporto de Maceió. E o que eu achei mais especial por aqui é que os resorts ainda não chegaram. Então você encontra praias absolutamente vazias, piscinas naturais que vão se formando ao longo do dia, em horários variados e a paisagem vai se transformando. E é muito legal você usar a própria natureza para criar brincadeiras com o seu filho. A brincadeira aqui foi colher conchinhas, nadar nas piscinas naturais, fazer castelo de areia, andar no meio da mata. Outra coisa interessante é que essa área é de preservação do peixe boi. A própria comunidade cuida da reprodução e proteção dos animais que vivem aqui no rio. Mas não é que às vezes eles aparecem no mar? E nós tivemos a sorte de ficar bem próximos de um peixe boi que apareceu na frente da nossa pousada. Eu fiquei por aqui por 10 dias. Valeu muito a pena e fica a dica pra você aí que quer curtir as férias com seus filhos na praia. Tchau. 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 Tchau.